O mundo dos jogos digitais tem um espaço especial aqui no Diversidade toda quinta-feira. Chegando agora o Rodrigo Mota e o Diversidade Games. Olá pessoal, começando o Diversidade Games com a notícia para os fãs de League of Legends. A Riot, produtora do game, anunciou um campeonato mundial com prêmios no valor de 3 milhões de dólares. É a maior premiação já paga para um campeonato de games. Quem não puder participar, poderá comprar ingressos para assistir o campeonato pela internet. O evento será em Los Angeles no mês de outubro. Kenny Kong é um dos artistas que nos últimos anos vinha trabalhando em The Elder Scrolls Online. Também gosta de fazer suas intervenções no campo da arte, mas sem esquecer os games. Ele criou uma série de esculturas de animais pixelados e espalhou pelas ruas de São Francisco. É legal ver o mundo de pixel invadir o mundo real. Como você pode ver, não é difícil chamar a atenção das pessoas com esculturas desse tipo. Se Mortal Kombat também aderisse a onda de Super Smash Bros., como seriam os fatales de personagens famosos. O canal do YouTube resolveu dar sua visão de golpes mortais dos passarinhos irados de Angry Birds, do guerrilheiro Marco, do Metal Slug, do nem tão maldoso assim Dr. Roboto e Nick, inimigo de Sonic, e até do inocente entregador de jornais Paperboy. Considerado o melhor jogo independente da atualidade, o Game Phase está fazendo a cabeça dos gamers que gostam de jogos com mecânicas diferenciadas. Sendo assim, não poderia deixar de receber uma homenagem com o mod de Minecraft, outro famoso jogo independente. Graças a um pacote de texturas personalizadas, o cenário ficou extremamente parecido com a vila inicial do jogo. Se você quiser obter esse mod para o seu Minecraft, basta visitar planetminecraft.com. No especial de hoje, o novo jogo de uma das séries mais populares da atualidade, recorde de vendas e com uma legião de fãs. Call of Duty Modern Warfare 3, disponível para PS3, Xbox 360 e PC. A série Call of Duty dispensa qualquer tipo de apresentação. A franquia de Activision, que ano após ano bate o próprio recorde de vendas, com números cada vez mais assombrosos, vem construindo uma legião de fãs sedentes por um FPS de campanha solo épica e de multiplayer seminal. E mesmo depois da debandada de boa parte da equipe da Infinity Ward, estúdio responsável pelo desenvolvimento da grande maioria dos jogos da série, o recente capítulo Call of Duty Modern Warfare 3, lançado para PC, PS3 e Xbox 360 em novembro de 2011, segue a risco e confidelidade de todas as características que fizeram de Call of Duty no fenômeno da indústria dos games e do entretenimento. No entanto, aí talvez resida seu maior pecado. É notado que a franquia tem entrado num estado cíclico, onde praticamente não existe inovação. A evolução técnica e visual é notória, com modelagem, texturas e iluminação extraindo um gráfico belo e detalhado. A campanha solo mantém o jogador plugado em 220 a todo instante, cheio de ação e adrenalina em momentos épicos e empolgantes. A jogabilidade entrega um first-person shooter frenético e intenso, e apesar da constante linearidade, oferece variadas opções táticas e de combate. A história é a continuação direta do Modern Warfare 2, com Makarov, a ponto de explodir uma terceira guerra mundial. O render é muito bem desenvolvido, com uma atmosfera militar emergencial. A imersão é praticamente perfeita. Você, de fato, se sente parte da guerra. Personagens marcantes, como Soap, McTavish e John Price, estão lá. E é interessante notar como são bem exploradas as relações, como amizade, companheirismo e pê. Mas isso tudo, de uma forma ou de outra, já se tinha no Call of Duty Black Ops, e anteriormente também no Modern Warfare 2. A Infinity War desenvolveu uma forma que funciona? Sim, funciona perfeitamente. Call of Duty Modern Warfare 3 é divertido, épico e eletrizante. Isso não é inegável, mas funcionará até quando? A cada jogo que passa, fica mais e mais evidente a sensação de déjà vu. Se a experiência de jogo é maravilhosa, eficiente e impactante, há um bom tempo não consegue agregar nada de novo. E claro, existe também o multiplayer online, para muitos o grande atrativo do jogo. Se a campanha solo mudou muito pouco, aqui a tese de que a intime que está ganhando não se mexe, fica ainda mais evidente. Tem-se todo o sistema de evolução, keystreaks, detalhamento de armas e equipamentos, mapas amplos e bem projetados, tanto para jogadores mais atrevidos e corajosos, como para os snipers e campers. O sistema é funcional, dinâmico e monta partidas equilibradas de acordo com o perfil de jogador, além de contar com uma comunidade gigantesca de jogadores. Seu estilo de combate é bem mais direto e insano do que o de Battlefield 3. É um campo de batalha aberto à diversão sem limites. Acrescenta ainda ao pacote o modo Spec Ops e Survival, que permite o multiplayer local e também são divertidíssimos. Call of Duty Modern Warfare 3 tem tudo aquilo que se espera dele, um FPS de conteúdo grandioso e acabamento ímã, imersivo e vibrante, a síntese perfeita de um jogo de ação em primeira pessoa. Mas ao mesmo tempo em que é um jogo maravilhoso e mantém um nível espetacular de qualidade, esse põe a incapacidade de evoluir a forma. Até que ponto isso é bom ou ruim? Só o tempo irá nos dizer. O fato que Call of Duty Modern Warfare 3 é sem sombra de dúvidas uma das melhores experiências de guerra da atualidade. Valeu galera, fim do Diversidade Games. Continue conosco através das redes no facebook.com.br Diversidade Games, no Twitter com os perfis Rodrigo Mota e Prog Diversidade. Um abraço e até a próxima semana.